Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. Você se sente esgotado no trabalho a ponto de... Peraí, gente, agora tem um fio aqui na minha frente, eu não consigo enxergar o texto. Peraí que eu vou começar de novo, tá? Vamos lá. 3, 2, 1... Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast no... Desculpa. Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um ano do InsiderCast com mais um episódio especial para vocês. Você se sente esgotado no trabalho a ponto de querer jogar tudo para o alto? Pois é, essa é uma realidade da maioria das pessoas que assumem tanto quanto proibitivo... Peraí. Vou botar tudo de novo. O fio está me atrapalhando aqui, gente. Peraí, deixa eu tentar dar um jeito de conseguir enxergar melhor. Pronto. 3, 2, 1... Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um Ins... Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. Você se sente esgotado no trabalho a ponto de querer jogar tudo para o alto? Pois é, essa é uma realidade da maioria das pessoas e o assunto é um tanto quanto proibitivo no mercado corporativo. Apesar da pandemia ter aumentado as discussões sobre saúde, que inclui o bem-estar no trabalho, ainda não sabemos por onde começar e é um fato. Nós precisamos de ajuda. Nesse InsiderCast, a gente vai entender como os alimentos, a combinação de meditação, pode transformar a sua saúde e trazer bem-estar para você e para todo mundo que está à sua volta, e o quanto isso impacta a felicidade e a produtividade no trabalho. Para isso, hoje a gente recebe aqui como convidada a Isabela Fortes, que é pesquisadora e clínica especialista em saúde holística e trabalha com pessoas que buscam saúde e bem-estar. A Isabela se considera uma detetive da saúde e identifica áreas no metabolismo físico e mental que podem ser otimizadas fazendo intervenções antes de que o estado de desequilíbrio se instale. Isa, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Espera aí que eu vou puxar você para a tela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um grande prazer estar aqui falando de um tema que eu amo e vivo e respiro. Isa, para começar, eu já tenho então pergunta aqui para te fazer. Deixa eu só pegar aqui. Como é que você descobriu que é possível ter saúde e bem-estar também nos casos que a gente aborda tanto aqui no InsiderCast, no mundo corporativo? Essa descoberta surgiu das suas próprias experiências? Sem dúvida, né? Acho que tudo é meio autobiográfico. Mas essa questão surgiu super cedo na minha vida porque o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho era num banco de investimento. Então eu já de cara, eu já vi que alguns dos executivos, que os meus chefes, um, pareceu muito mais velhos do que eles realmente eram, entendeu? Então tinha muita gente acima do peso, homens carecas, mulheres que aparentavam muito, muito mais velhas. E eu já olhei para aquilo na cara, de cara, e falei, cara, dinheiro nenhum no mundo vale a minha saúde. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito observadora, eu ainda era treinista, estagiária, né? Então era bem café pequeno, era aquela que vai pegar as coisas. Eu comecei a observar por que esse cidadão super bem-sucedido parecia que estava morrendo e o outro estava vendendo saúde. E eu falei, vou colar nesses caras, porque alguma coisa eles estão fazendo certo. Então, batata. Já de cara, já ficava claro que era o estilo de vida, alimentação, quem saía para almoçar e bebia, quem ficava no trabalho e saía mais cedo e ia fazer exercício, né? É claro que, como tudo, um bom DNA ajuda, mas eu sempre falo que a genética, ela põe a bala no revólver, entendeu? O seu estilo de vida puxa o gatilho. Então, qual que era a diferença mesmo? Era o estilo de vida. O que aquela pessoa fazia para compensar o estresse quando ela estava fora do trabalho? O que ela fazia para se divertir? Que tipo de exercício? Então, era meio que, voltando para a sua pergunta, não tem como separar bem-estar corporativo de bem-estar nas outras áreas, né? A vida é um contínuo. Então, não tem como uma área não derramar sobre a outra. Ninguém está burnout só no trabalho. O cara que está burnout, vai chegar em casa, ele vai continuar exausto. E uma pessoa que está com uma vida pessoal completamente caótica, não tem como chegar no trabalho e não deixar isso ser afetado. É claro, existem as pessoas que trabalham essa compartimentalização melhor. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em é possível ter saúde e bem-estar no mundo corporativo? É possível. Mas isso é o seu estilo de vida como um todo e não só na hora que está no trabalho, né? Eu acho que é até mais importante focar no seu bem-estar e na hora que você vai trabalhar a sua saúde. Quando o estresse não está presente, ou seja, fora do trabalho, para você poder levar isso para dentro do trabalho. E a mesma analogia que eu brinco é ser... A meditação é ótima para prevenir uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Mas você vai botar um cara no meio de uma crise de ansiedade, vai falar, ó, senta aí e medita, você vai matar o cidadão, né? Não funciona assim. Então, tem a coisa que você faz para prevenir, tem o que você faz quando você já está, tipo, atolado e quer sair daí. Então, eu acho que avaliar o bem-estar, vai avaliar a sua vida como um todo. O que você faz das suas horas livres, o que você... Que tipo de pensamento você está cultivando o tempo inteiro, durante o trabalho, fora do trabalho. E a sua capacidade de realização e de unir o seu propósito com o que você está fazendo, né? Eu acho que não tem como uma pessoa que odeia o que faz encontrar um pouco desse bem-estar. Então, uma coisa que eu comecei a observar muitas vezes quando eu trabalho com executivos ou mesmo na minha experiência pessoal, é o prazer e a felicidade daquela pessoa que está fazendo aquilo é diretamente ligada com o seu bem-estar. Então, eu comecei a sacar que existem duas pessoas depois que no início você... Você está começando a sua carreira assim como eu ou todo mundo, você vai onde está pagando, né? Eu preciso arrumar um emprego e eu vou me jogar aqui. Mas, à medida que você vai se profissionalizando, você começa a reparar Ah, isso eu gosto de fazer. Isso eu não gosto muito de fazer. E, claro, trabalho é trabalho. Tem... Ninguém faz as coisas... Eu amo o que eu faço, mas tem várias coisas chatas no caminho de fazer o que eu amo. Então, entendendo que eu amo o que eu faço, faz essas coisas chatas ficarem menos chatas porque eu tenho um propósito final. Mas se você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você gosta e tudo parece completamente fora de propósito ou dentro de um objetivo de vida, aí é quase impossível ter esse bem-estar. Então, depois que você já passou um pouquinho desse início, né? De... Eu comecei a trabalhar, eu vi que eu gosto de fazer ou tenho jeito para fazer isso ou algumas coisas vêm para mim com mais naturalidade ou já começo a ter mais uma opção. Existem dois grupos. Aqueles que ganham dinheiro para caramba e, de repente, se ligam Pô, estou fazendo essa grana preta, mas eu não estou feliz. Então, esse é um grupo. E tem os outros que não ganham dinheiro e que realizam que, pô, o que eu estou fazendo não vale a pena. Eu não estou ganhando dinheiro e eu não estou feliz. Então, a semelhança entre esses dois é que os dois grupos são insatisfeitos e exaustos. Então, esse é um pouquinho de... Quando eu começo a trabalhar principalmente com pessoas com executivos ou que a crise é um pouco mais existencial e acaba entrando no bem-estar físico é fazer aquela auto-reflexão de que qual é a tua motivação e qual é o seu propósito. Quando o ser humano sabe o que ele faz, ele sabe o que ele quer, o próprio trabalho passa a ser a motivação e ele tira prazer na relação porque ele tem um objetivo, ele sabe para onde está indo. Mas se você está, tipo, correndo igual um ratinho, né? De laboratório dentro daquela rodinha sem saber para onde ir sem ver o fim ou um objetivo ou algo que te faça perseguir esse objetivo aí o burnout é meio certo, né? Eu acho que um ponto muito importante principalmente para quem está em cargo de chefia ou uma posição dono de empresa dentro dessas corporações é que a cultura da empresa tem um papel vital no bem-estar dos seus funcionários, né? Ninguém pode ser feliz nos 10 dias de férias. Você tem que conseguir ser feliz, é claro que as férias vão ser mais felizes, mas você tem que ser feliz no seu dia a dia. Então, a cultura da empresa é essencial e a cultura da empresa vem de cima para baixo, né? Eu acho que é super importante isso ficar, como é que se fala? Ficar personalizado no líder. Um bom líder é aquele que consegue comunicar a sua visão e fazer com que todo mundo faça parte dela, né? O ser humano é social, ele gosta de fazer parte de uma comunidade, ele gosta de se sentir útil. Então, ganhar menos numa empresa onde eu sou feliz, para mim, pelo menos, vale muito mais a pena do que eu ganhar muito mais num lugar que eu odeio. Tem uma história famosa, né? Aquela quando o presidente Kennedy foi visitar a NASA e ele perguntou para o faxineiro por que você está trabalhando até tão tarde? E a resposta dele foi senhor presidente, eu estou ajudando a colocar um homem na lua. Então, se para quem é empresário está sentindo que a sua equipe está um pouco desmotivada, é o seu trabalho e a sua responsabilidade trazer essa motivação para acender uma luz dentro do funcionário, fazer se sentir valorizado e aí esse bem-estar começa a se tornar prioridade e o esforço começa a valer a pena. Isa, eu vou puxar então duas pessoas aqui para saber se elas estão com tudo isso que você estava comentando com a gente, se elas estão motivadas, se não, se é trabalho por dinheiro, se é trabalho por amor. O que está passando na cabeça dos meus dois amigos, companheiros, sócios e co-hosts aqui do Insidercast? Primeiro, eu quero saber dele que vem sempre o quê? Reinando aí, nos litorais, santistas, baixada santista, o rei das luzes, ele que é o pai das luzes aqui que todo mundo elogia do Insidercast, Cleiton Lúcio, você trabalha por amor, você quer dinheiro ou necessidade de montagem, já diria titãs, o que te move? A gente que é um... nós somos seres plurais, o que move você, Cleiton Lúcio? Cara, eu posso falar que é um pouco de tudo, o dinheiro é importante sim, todos precisam de dinheiro, o dinheiro na verdade é uma ferramenta, é um dos indicadores de sucesso, talvez para algumas pessoas é um maior indicador, para outras o menor, mas dinheiro é importante sim, mas principalmente eu faço o que eu amo, acho que a gente conversou um pouco no bastidor e acho que a Isa sabe que eu tenho esse lado coach também, então eu gosto realmente de promover o autodesenvolvimento no mundo, e que melhor maneira de promover autodesenvolvimento batendo papo com pessoas que fazem o bem e que merecem destaque como a gente costuma trazer aqui no Cybercast. E uma fala muito interessante da Isa foi a seguinte, sobre compartimentar os segmentos da vida, ela falou isso acho que até no bastidor e aí eu fiquei pensando e aí depois ela viu e confirmou, que é o seguinte, cara, imagina a vida da pessoa que tem sucesso fazendo o que odeia, e aí ela finalizou agora a fala dela falando assim, eu prefiro muitas vezes ganhar um pouco menos, ter um pouco menos de sucesso trabalhando num lugar onde eu amo, e eu concordo em número, gênero e grau. Não adianta nada você ter sucesso mas você odiar aquele trabalho, não adianta nada porque o resto da sua vida vai ser completamente contaminado, é melhor você ter um pouquinho menos de sucesso fazendo o que realmente ama e quando você faz o que ama é natural que no começo você vai ter um pouquinho menos de sucesso, mas ao caminhar nessa trilha que é o lugar onde você ama é natural que você consiga ter muito mais sucesso no médio e longo prazo comparado ao trabalho que você tinha antes. Então hoje eu faço o que eu amo, sou um comunicador e estou aqui para aprender muito com a Isa. Eu quero saber exatamente esse ponto que você trouxe agora se o nosso outro co-host, o nosso outro sócio que vem sempre o que? Nas asas dos pombos de os, né? Que vem lá da cidade do cachorro-quente, o pai da pauta do InsiderCast? Fábio Oliveira, você é mais feliz hoje aqui vendo falar que você vem nas asas dos pombos, das pombinhas? Ou você era mais feliz quando você cuidava assim do mundo corporate? Conta para nós. Que demais essa pergunta, né? Eu concordo super com a Isa, com o Clayton. Eu acho que tudo é questão de propósito. Eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo e nunca sou tão feliz como eu sou hoje porque a gente tem um propósito claro aqui no InsiderCast, né? É a humanização do mundo corporativo. E a gente vem conseguindo trazer temas, né? De como o da Isa hoje fala de bem-estar no mundo corporativo, esse é o propósito que eu quero para o mundo corporativo. E se eu puder contribuir um pouquinho com essa humanização, com esse bem-estar, com a felicidade no mundo corporativo, eu já vou conseguir deixar uma marquinha ali, um legado na história e isso que me move hoje aqui no InsiderCast. E eu estou muito feliz de ter a Isa, ter vocês aqui comigo. E eu já queria fazer uma pergunta para a Isa que já me causou um pouco de curiosidade em entender um pouquinho, porque você auxilia muitas pessoas a vencerem o cansaço, terem mais performance no trabalho, na vida, entenderem mais o funcionamento do corpo. A gente é como uma máquina, a gente precisa entender o nosso corpo, ter autoconhecimento, mas a realidade é dura. O mundo corporativo está doente. eu passei no mundo corporativo, fiquei doente no mundo corporativo, saúde física, mental, deteriorada, acabou impactando minha vida, assim, pessoal, profissional, mas como é possível, Isa, as pessoas entenderem cada vez mais a importância da alimentação, a importância da meditação e do autoconhecimento? como que você consegue levar isso para a rotina diária das pessoas e que as pessoas passam a priorizar isso na vida delas? Seja bem-vinda, Isa. Obrigada. Então, só uma, a gente vai entrar na alimentação, mas a gente nunca pode esquecer de que uma corporação, ela é feita de humanos. Então, quando a gente eleva os humanos e a gente faz com que passamos a ter um objetivo em comum, a gente eleva a corporação, ao corporativo, porque nem todo mundo também vai poder fazer provavelmente o que a gente fez, uma escolha de tipo chutar o balde e eu vou começar de outro lugar. A gente vai precisar das corporações, então a gente realmente precisa fazer essa mudança nelas para ser um lugar onde as pessoas trabalham felizes. E até uma coisa interessante, porque eu trabalho, eu sou minha própria chefe, eu sou minha própria empregada, às vezes também é solitário. Então, eu tenho meus grupos, as minhas associações, porque somos seres humanos, somos seres sociais. Então, nem tudo precisa ser, o mundo corporativo, ele não precisa ser como ele está. Então, assim como você, eu também gostaria de mudar isso, porque nem todo mundo vai poder ser, ou tem o desejo, ou tem a vontade de ser seu próprio chefe, um profissional liberal. Existe o bom lado de ter o emprego, segurança e todas as outras coisas, mas também tem a pressão que a gente sabe, eu também saí porque não deu conta, eu estava adoecendo. Então, eu vou pegar um gancho do que você falou, se a gente pensar no corpo humano como uma máquina, e é a máquina mais bem feita, mais perfeita que já existiu, mas vamos fingir que é uma Ferrari, tá? Eu te dei uma Ferrari. O que são as dificuldades dessa Ferrari inicial que a gente está falando? Primeiro, é o mundo corporativo, porque a rua está toda esburacada. Então, a gente já vai ter que cuidar bastante dessa Ferrari, porque ela vai ter que enfrentar um terreno complicado. mas a primeira coisa que é o nosso trabalho como dono da Ferrari, como dono do corpo, é como é que a gente vai cuidar dela, como é que a gente vai botar o combustível. Se você acha que você vai colocar uma gasolina adulterada e ela vai funcionar em todos os seus cilindros e vai fazer a maior aceleração, não. Então, o corpo é a mesma coisa, você não pode jogar qualquer porcaria e achar que ele vai performar, né? Ele não vai. Então, primeiro a gente tem que pensar esse combustível. Alimento, ele é muito mais do que algo que a gente põe para dentro para matar a fome. Alimento é informação. Então, os nutrientes que você ingere, eles vão dizer como é que o seu cérebro vai funcionar, eles vão dizer como é que, se você vai ter a energia para fazer essa performance feliz ou se eles vão te roubar a energia. Que muita da alimentação do dia a dia do mundo ocidental, ela não só não nos dá a energia que a gente precisa, como ela rouba o pouco de energia que a gente já tem. Então, aí você já está lascado, porque você vai ter que enfrentar uma rua esburacada com uma gasolina adulterada, né? Então, é... E aí é o que entra também um pouquinho daquele pensamento do DNA que eu quero que todo mundo esqueça. Ah, esse é meu destino, porque meu pai teve isso, minha mãe teve aquilo, eu estou ferrado. Não. Se você pega essa Ferrari, joga ela num caminho esburacado e põe nem gasolina, vou botar um álcool adulterado, a diferença é pior, tá? E aí você pega um outro carro, um pouquinho menos Ferrari, que eu sou péssima de carro, mas você põe a gasolina boa, limpa, troca de alho bonitinho e passa, e anda num asfalto, beleza? no final daquela largada, quem será que vai se comportar melhor? Então, existe o que você vê, o seu corpo, o seu DNA, mas é muito mais importante a maneira que você está tratando, que você está nutrindo o combustível, como é que você está limpando, como é que você está fazendo essa manutenção no seu dia a dia, para você ter o sucesso no fim. Então, você começa o seu dia e eu pego os... clássico, aqui nos Estados Unidos o cara come aquele donut, seria um sonho com doce de leite, mas a gente não precisa nem exagerar muito, é um sucrilho cheio de açúcar, aí põe um leitinho, então, seu corpo, o que isso vai acontecer? É muita açúcar, gente, para um... Eu não vou dar uma aula de nutrição aqui grande, mas por que que... Haja glicose, hein? Haja glicose, por que que a glicose é ruim? Ninguém... A açúcar não é só ruim porque é bom, né? A açúcar, imagina, ele faz o seu sangue ficar igual um caramelo, tá? Então, ele pega as proteínas que estão circulando no sangue e aí ele envelopa, fica todo caramelizado, aí ele vai passando na circulação, vai grudando na parede da circulação, isso já tá com placa, aí... Isso é um princípio de ataque do coração, de derrame, é um sangue glicosilado, isso é o que a gente mede, aquela hemoglobina glicada, essas coisas, é quão caramelizado tá aí o seu sangue. Então, você comeu aquele açúcar, beleza. Quando a gente é jovem, a gente sente menos isso, mas aí dá aquele pico de açúcar, peraí, tem outros hormônios que vão entrar pra compensar tudo que sobe e desce. Aí você tomou aquele café da manhã achando que tá abafando, sei lá, às sete, às dez horas da manhã você tá mal humorado, cansado, e vai fazer o quê? Ah, vou tomar um café porque deu aquela quedinha de energia. Já tomou um café cedo, aí vai tomar um café agora... Mais açúcar. Mais açúcar, e só a cafeína é uma maravilha, Da logo que ele se liga. Mas, dependendo de como você metaboliza aquela cafeína, talvez se ligue demais, aí começa meio a suar. Aí já o coração dá aquela disparadinha, você começou a ficar meio ansioso, tem algo errado, não sei o que tá errado, acho que eu tô com fome. Não, provavelmente tá desidratado porque não bebeu água o suficiente. Então, mas não pensa, porque a gente também desaprendeu a assinar, a escutar os sinais do corpo, ou nunca prestou muita atenção. E comida, normalmente, quando resolve todos os problemas, então eu tomei meu café, aí eu tomei aquele cafezinho, vou fazer um lanchinho, começa, fica nessa montanha russa, de açúcar sobe, açúcar desce, isso impacta o cérebro diretamente e a sua disposição, a sua capacidade de ficar ligado, dos seus, realmente, dos seus neurônios, a gente fala, faia, deles se ligarem rapidamente, que é o que vai deixar você ficar esperto, com aquele pensamento que precisa responder rápido, e isso vai impactar diretamente, uma sua performance e o seu bem-estar, porque você, agora eu estou cansado, estou precisando dar uma soneca, mas estou no trabalho, aí, quando você já começa a entrar nesse, os seus neurotransmissores já não estão funcionando muito bem, esse cansaço torna um mau humor, aí, de repente, veio lá o seu funcionário fazer uma perguntinha básica, você responde, cuspindo marimbondo, não tinha nada a ver com o cara, você que não estava com a capacidade mental, com a banda larga, funcionando, para dar conta de tudo, e aí, você começa a não dar conta, e, então, entra, aí, quando está mal humorado, aí, começa a mal performar, aí, já vem o seu chefe de cima, que provavelmente, já também não comeu muito bem, já vai te dar uma casca, então, entra numa cascata de reação e reação, que talvez pudesse, totalmente, ser evitada, com a proteína no café da manhã, tá, eu estou aqui, brincando, e, mas isso é meio que básico, a gente tem que começar pensando, alimentos que me dão energia, quais são os alimentos que me tiram a energia, e que mais que eu faço ao longo desse dia, para manter essa energia, e é, não só física, né, como mental. Isa, você falou, né, sobre DNA, uma coisa que eu andei pesquisando um tempo atrás, é o seguinte, né, muitas pesquisas ligadas à área da biologia, vem demonstrando o seguinte, né, que o ambiente à nossa volta, nos influencia muito mais, até a nível de DNA, do que nós imaginávamos, né, e falando em performance, eu queria te fazer duas perguntas, primeiro é o seguinte, né, você falou de alimentos, quais alimentos podem nos ajudar, ter mais saúde, bem-estar, e também contribuir com a nossa criatividade, bem-estar no trabalho, e outra coisa, né, o remédio, ele tem mesmo o poder de cura e de transformação? Ó, então, várias perguntas em uma, um, esse campo do DNA, emergente, já não tão emergente assim, chama epigenética, né, que é, a gente tem a expressão, aquela informação que foi codificada no nosso DNA, que realmente não é, ela não é mutável, mas, a expressão do gene, ela não é determinada pelo seu DNA, esse gene que você herdou, ele pode se expressar ou não, e o que vai depender, o que vai fazer essa expressão acontecer ou não, é o meio ambiente, chama o meio, é a forma que o seu corpo, é, tá reagindo, é o estresse, é a comida, é a hidratação, é todo o seu entorno, então, realmente, assim, esquece, DNA não é determinante, é bem liberador isso, então, para de pensar que se o seu pai tem pressão alta, e a sua mãe teve um ataque do coração, que isso é o seu, não, é o que você, as escolhas que você vai fazer diariamente, na sua alimentação, na maneira que você maneja o seu estresse, na maneira que você vê a vida, nos pensamentos que você cultiva, ou que vão determinar que gene que vai se expressar, isso já é, isso já é sabido, isso já não é mais burua do mundo da yoga, não, isso é real, então, elementos básicos é, aprender qual é a, a razão dos macronutrientes, assim, bem, macronutriente é carboidrato, proteína, gordura, tá, então, esses são os que vão construir o nosso corpo, e depois tem um monte de micronutriente, mas, para começar, assim, básico, aliás, eu vou falar bastante de comida, então, antes de falar de comida, a gente tem que falar de hidratação, água, corpo humano é um percentual gigantesco, que alguns falam 70, 80, sei lá, o percentual não é, mas é mais de 50, água, então, a gente precisa estar bem hidratado, e só beber água não é necessário, tem que ter água de boa qualidade, que tenha um conteúdo de minerais, que a gente chama dos eletrólitos, que é o que faz o potencial elétrico da cela, que vai dizer se você está hidratado ou não, para você estar hidratado, senão, você está bebendo água o dia inteiro, fazendo xixi o dia inteiro, não só não está hidratando, como uma água de má qualidade te desidrata, porque desmineraliza o corpo, então, água filtrada, porque tem um monte de porcaria na água, tem remédio que os outros estão tomando, tem metal pesado, tem pesticida, tem milhões de coisas ruins dentro da água, então, você tem que tomar uma água de boa qualidade, nem sempre a água filtrada é tão boa qualidade, então, começa o dia, acordou naquele jejumzinho básico, toma uma aguinha morna, com meio limão espremido, e uma pintada de sal, eu prefiro até sal marinho, de boa qualidade, é um eletrólito natural, é o que o Gatorade devia ser, e já não é mais, entendeu? Isso faz com que a água que você está tomando, seja conduzida para dentro da célula, e não para privada, tá? Então, hidratação, o dia inteiro, uma pessoa deveria tomar, a gente, assim, metade do peso do corpo, em onças, então, eu diria que, no mínimo, dois litros de água, para uma pessoa normal, se você bebe muita cafeína, você tem que beber mais água, se você sua demais, você tem que beber mais água, se você é maior, tem mais massa corporal, tem que beber um pouco mais água, se está calor, tem que beber mais água, ou seja, todo mundo tem que beber mais água, chá vale, e essas coisas que a gente põe na água, tipo, limão, corta umas frutinhas, coloca, é, que faz, quase ficar um coquetel, um coquetel saudável, põe menta, põe tomilho, eu brinco pra caramba com o que são os micronutrientes, que tem bastante tipos diferentes de minerais, mineralizam a sua água, e fazem ficar mais gostosos, mas realmente aumenta a capacidade do corpo de absorver essa hidratação, então, acho que esse é para, princípio básico, observa se você realmente está hidratado, porque muitas vezes, e a gente vê bastante gente com isso, cansaço e dor de cabeça, é muito mais um sinal de desidratação, do que alguma coisa muito mais complicada, claro que se você está bem hidratado, comeu bem, e está com cansaço e dor de cabeça, a gente tem que investigar, mas começa nos mais fáceis, o outro é alimentação, então de cara, sem complicar muito, é comer comida de verdade, comida que se você comprar e não comer, estraga, né, então é nada que tem em pacote, você não precisa saber, é uma aula à parte, aprender a ler pacote de ingredientes, mas se está num pacote, já não precisa comer, entendeu, é assim, é comida que precisa ser cozinhada, que precisa estar na geladeira, então é carne, é peixe, é frango, é proteína, precisa ser arroz, é feijão, e se você já me ouviu falar em qualquer outro lugar, Baja ouviu essa, é comer o arco-íris, todos os dias, então você tem que ter pelo menos, quatro ou cinco cores diferentes, então uma salada é verde, aí você põe beterraba e vermelho, a cenoura é laranja, então olha para o teu prato, e pensa, isso aqui tem um arco-íris, eu brinco que bege não conta, então macarrão, pão, joelho, bege não é cor do arco-íris, então esquece isso, tem que ser vivo, comida de verdade, então esse é o básico de saúde mesmo, e aí depois você entra nos refinamentos, de estou comendo, será que eu estou comendo carboidrato demais? Mas as pessoas começam a complicar muito cedo, é quase tipo assim, quer jogar rock, mas não sabe andar de patinho no gelo, não, vamos primeiro aprender o que é saudável para todo mundo, que são essas comidas de verdade, que você compra na feira, que compra no supermercado, e que tem que ser cozinhada, e o arco-íris, o arco-íris é básico, toda a refeição, tudo bem, eu acho que pode pular o arco-íris no café da manhã, que vai ser mais difícil, se conseguir bônus, vai ficar ainda mais esperto, mas almoço e jantar, tem que olhar, e tem que ter pelo menos quatro ou cinco cores diferentes, branco, por exemplo, de dentro do rabanete conta, o bege é que é o problemático, e aí o outro ponto, essencial de saúde, bem-estar, boa disposição, além de hidratação, comer ou comida de verdade, é sono, tipo, cara, tem que dormir, entendeu, não, às vezes você vê, eu li uma piada ontem, fala, pô, a mulher come uma vez por dia, vai dormir às quatro da manhã, e reclama que está com TPM, que está cansada, fala, caraca, você não precisa de remédio, você já vai dormir, vai dormir oito horas por dia, ou pelo menos oito horas na cama, para dormir pelo menos seis, e tem que conseguir dormir profundamente, né, a gente, isso é uma outra questão, é, o cara está lá deitado, mas está naquele soninho leve, então, o que é que são os inimigos do sono? O que vai ditar se você dormiu ou bem, é a maneira que, é a hora que você acordou, é como você fez, como foi o caminho do seu dia inteiro, né, então, tem desde o que você comeu, ao que você fez, ao que você pensou, então, a gente começa num café, somos uma sociedade dependente do café, eu amo café, então, não me diz, não fala para ninguém não tomar café, mas, a cafeína, mesmo aqueles que me dizem, adoro isso, meu pai é um, perdão, pai, não, posso tomar café depois de jantar, que não afeta o sono de jeito nenhum, é impossível, isso a gente já tem, estudo, é, café, é, afeta a suprarenal, libera o cortisol, também, mesmo que você durma, você não entra nas ondas de sono profundo, restaurativos, que são quando os seus hormônios são feitos, que é o que descansa, que faz as células se reproduzirem, todas aquelas coisas boas, então, café é uma coisa para você fazer de manhã, para a hora que está precisando do trabalho, eu digo, se você está com um probleminha de sono, não consegue dormir, ou não consegue dormir cedo, outra, adoro, quando a pessoa fala, não, eu sou super noturno, né, noturno aqui, três horas da manhã, não existe biologia que diga, o ser humano é diurno, é claro que tem as pessoas que realmente, as fases são diferentes, mas, de uma maneira geral, somos seres diurnos, que precisamos dormir à noite, e estar acordado durante o dia, então, café, para de tomar café, seis horas da hora que você precisa, antes da hora que você precisa dormir, por exemplo, a cafeína, realmente, cafeína em geral, outra coisa que afeta o nosso sono diário, diretamente, é a luz, e agora, todo mundo está falando de luz azul, uso óculos, os blue blockers, vou fazer um episódio inteiro sobre isso, é luz, luz é, é, luz é geral, entendeu, tem várias, wavelengths, como é que fala isso, as linhas, esqueci em português, gente, depois vocês... Ondas, as ondas, as ondas, as ondas da iluminação, então, tem luz vermelha, luz azul, é um espectro, vai da amarelo, vai para o azul, vai aqui, então, o ser humano, normalmente, quando a gente acorda, o sol está baixo no horizonte, essa é a hora que você tem que resetar o seu relógio biológico, então, tem que acordar com o sol e olhar a luz do dia, a gente passa muito tempo dentro de espaços fechados, com luz artificial, isso confunde o cérebro, ele manda mensagens de horário errado, então, você começa a fazer hormônios em horários errados, hormônios que te mantém acordados, na hora que você precisava dormindo, então, prestar atenção é tão básico, pega o máximo de luz solar que você puder, se você conseguir andar, por exemplo, a gente tem que, vou de carro para o trabalho, para um pouco mais longe, dá uma caminhadinha, para se expor realmente a luz solar, para quem passa muito tempo no escritório, na hora do almoço, vai para o lado de fora, vai se expor para a luz solar, vai se expor principalmente nos pontos, quando o sol está baixo, que é o sol nascendo e o sol se pondo, são os mais importantes para resetar esse relógio biológico, para fazer com que você possa entrar em sono profundo, então, para os meus clientes que têm muita dificuldade, eu faço exercício básico, você vai acordar, e não precisa ser o sol nascendo, mas enquanto está baixo, até, sei lá, 8h30, a 9h da manhã, e depois aquela partida, dependendo de onde você está no mundo, entre 5h30 e 7h, que é o sol se pôr, tem uma mágica que acontece aí, que diz para o seu cérebro, são as pontas, vamos dormir e acordar nesses horários, e o que você faz imediatamente, antes de você ir dormir? Algumas regrinhas bases, não vai olhar e-mail, e-mail é fonte de estresse, mesmo que seja um trabalho que a gente ama, e coisas que a gente gosta, ela estimula o pensamento, aí você viu, seja chato ou seja bom, você está esperando aquele meio dia inteiro, aí o cara pinga às 10h da noite, você vê, entrou, você já está no amanhã, então você vai dormir pensando nisso, então fazer algumas barreiras, para o seu dia, acaba o seu dia, muito mais difícil para quem trabalha sozinho, ter essas barreiras, porque para quem bate ponto é fácil, bate meu ponto, saí, fui embora, não vou pensar nesse trabalho, mas não fazer nada, nem muitos, nada que ative demais o seu mental, ou que te perturbe demais, antes de dormir, não sei se eu já completamente saí da nossa pergunta, que era alimentação, entrei para caramba no sono, que adoro falar de sono, então, e aí o lance da luz azul, ela não é só a luz azul, a luz azul vem do computador, ela vem do nosso tablet, vem da televisão, mas a maneira que o nosso, talvez isso seja um pouco, muito papo, muito nerd, mas a maneira que a gente observa essa passagem do tempo, são mais elas que estão a parte de cima do olho, então, quando começa a ficar a parte, a chegar a noite, você começa a relaxar para ir dormir, apaga as luzes de teto, e deixa as luzes de abajur, porque isso já também dá uma indicação para o seu cérebro, a luz de, que seria a luz de fogueira, de que já está a hora de dormir, e diminuir aquela luz branca, aquela luz de cozinha, quando você começa a querer entrar, né, nessa área mais de relaxamento, pelo menos três, duas horas antes do horário que você quer ir dormir, não tem ser que consegue, aliás, o humor de inveja, existem alguns, que tipo, aperta o botão e vai dormir, mas saiu do computador, está aqui super estressado, chapa e dorme, é um humor de inveja desse povo, mas é uma minoria, e mesmo assim, eu tenho, acho que eu sou da teoria, de que o sono, ele consegue pegar no sono, mas não fica nesse sono profundo, fica naquele sono do sonho, meio leve. Olha, Isa, eu vou fazer agora, sim, um momento denúncia, e um momento, indicação de outro episódio, do Insidercast, denúncia, Cleiton Lúcio, está totalmente a ver, só esse sono ideal, que você trouxe aqui, e eu já emendo aqui, no nosso, na nossa sugestão de podcast, que é o Insider Saúde e Bem-Estar, sobre sono, em que eu denunciei muita coisa do Cleiton Lúcio aqui, do café, de que troca o dia pela noite, de que tem pouco, pouco sono, da questão da luz, várias coisas aí, e aí eu já quero emendar com uma outra pergunta, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é essa questão que você trouxe, do cansaço psicológico e mental, no dia a dia de trabalho, além de todas essas dicas, que você já trouxe para a gente, tem alguma outra, fundamental assim? Absolutamente, sim, é a nossa capacidade, de desligar, de se conectar, de olhar para dentro, e de pausar, e de fazer isso voluntariamente. A gente tem uma facilidade para o mundo externo de ficar fazendo tarefas até esgotadas, tipo, agora eu não consigo mais pensar, eu parei de pensar. Então, existem algumas estratégias que a gente pode fazer durante o dia, também, até para dar essa energia para aumentar a performance, e que também vão ajudar a dormir depois, que são formas de meditação ou de autoconexão, ou de hipnose, ou relaxamento. O nome, um pouco não importa, o efeito final é fazer com que as ondas mentais, elas se acalmem, elas entrem em um estado semelhante ao que seria do sono, ou do sono profundo, para conseguir recetar o sistema nervoso, a gente tem do simpatético, do parasimpatético, que é ou do agir, do correr, ou do relaxar e descansar, para que você não fique, você não vai fritando até da curto-circuito. Então, respiração, meditação, elas funcionam, funcionam e funcionam mesmo, e algumas pessoas têm resistência, porque no início é difícil, mas com um pouquinho de prática, todo mundo é capaz. E eu também acho que não precisa ser aquele, a gente brinca aqui, go big or go home, ou tudo ou nada, pode, 15 minutos, para mim, funciona. Eu, quando a gente começou aqui, antes de uma hora, eu passei, tive uma manhã dessas que eu não gosto, super corrida, e aí o cliente atrasou, quando eu olhei, falei, cara, falta meia hora para eu estar no ar, já estava meio fritando. Falei, não vou nem olhar, nada, não vou testar microfone, eu vou sentar, eu vou meditar. Eu coloquei um timer, porque também não quero ficar preocupado de se eu vou perder a hora, e dei 15 minutos de uma respirada, é claro, eu já tenho treinamento suficiente para fazer isso, mas existem, hoje, já tem app para tudo também, meditação guiada, eu até tenho umas no YouTube, você põe um fonezinho no ouvido, alguém te fala o que pensar, funciona, até você saber o que você não vai fazer, a gente até pode fazer um aqui rapidinho para o povo que está ouvindo, como pouquinhos, poucos momentos de se conectar, de olhar para dentro e de meio que parar o pensamento, são fundamentais na nossa vida corporativa, mental, e até na sua capacidade de reação, para você não estar sempre no piloto automático reagindo da mesma forma, para você ter aquela pausa, aquela reflexão entre uma ação e uma reação que é quando você pode mudar esse reflexivo ou aqueles hábitos que a gente gostaria de mudar também, eu sempre reajo dessa maneira, então quando você começa a ter esse autoconhecimento, você começa a ter aquela pausa, não, hoje eu vou reagir diferente, sair do piloto automático, acho que a BAS sumiu. Isa, Isa, agora eu queria perguntar para você uma outra questão ainda envolvendo saúde e bem-estar, mas focado aqui no que a gente, particularmente nós duas temos em comum, além de outras tantas coisas, que é ser mulher. Ser mulher, quase esqueci, eu que pedi para falar desse assunto, mundo corporativo, mundo familiar, que é hormônios femininos. Como é que a gente lida com eles, Isa? Meninos, mulheres entram, tem a segunda adolescência, né? Então, você se lembra quando a gente era adolescente, aquela volúvel, aquela loucacência, os hormônios subindo e descendo? A partir dos 40, isso começa tudo de novo. Só que agora, em vez de entrando, eles estão saindo, que é ainda mais complicado. Então, esse é um papo super tabu, não se fala disso no mercado de trabalho, que é o que está acontecendo nos hormônios femininos, quando a mulher se torna 40 anos, e que é uma das maiores razões para o burnout feminino é quando demência começa a acontecer, Alzheimer's e um dia depressões, ansiedades. E o que eu vejo acontecer muito, principalmente na população que eu trabalho, até no mundo médico, eles acham que a coitada está deprimida ou que tem muito no prato, né? E normalmente, o que acontece nessa idade? A partir dos 40 até os 60, dependendo da mulher, mais 40, 50, são 10 anos nesse processo de segunda adolescência que os hormônios estão flutuando loucamente. Um, ninguém explicou para essa mulher o que está acontecendo e ela não só está com uma montanha russa hormonal acontecendo dentro dela, como normalmente a fase da vida pessoal e da carreira que tem mais coisa acontecendo. É quando ela está normalmente entrando no auge da carreira, é quando ela está ou agora, a gente vai piorar, as mulheres estão tendo filhos, piorar ou melhorar, enfim, estão tendo filhos mais velhas, então elas têm, elas já são mães numa época física onde elas já têm menos energia e os pais estão envelhecendo, então ela é mãe duas vezes, ela é mãe dos filhos, ela é responsável pelos pais, ela é responsável pela casa e ela está bombando no trabalho. O elástico vai se esticando, chega uma hora que quebra. Então, sabendo reconhecer isso, coisas que são sintomas de perimenopausa, a gente chama do brain fog e da memória, é real, cara, de repente, no meio da conversa, dá um apagão na mente, você esquece o nome da palavra, dependendo de que o amor está subindo e descendo, a memória volta ou não volta mais rápido. Então, a mulher tem que saber disso e tem que procurar ajuda e os nossos contrapartidos masculinos, que eu também acredito que passem por alguma flutuação, mas como a flutuação deles é muito menos drástica do que a feminina, ela é menos sentida, tem que ter um pouco de compaixão e compreensão também e a gente poder falar isso. Eu vejo várias amigas que de repente começa, entra um calor, a mulher começa a suar e aí está com vergonha, porque só tem um homem ali na reunião, a mulher não consegue nem pensar, suando igual uma louca, precisa ter um tempo, precisa, o estresse piora isso e existem, você pode fazer, tomar hormônios que melhorem isso. então meninas que estejam começando a ter de repente perda de memória, um cansaço exaustivo, procura um médico que você consiga conversar, que não vai dizer que você está deprimida, que precisa tomar um desdepressivo, porque eu não acho que é isso, é muito mais, precisa refazer reposição hormonal, testar a tiroide e claro, tudo aquilo que a gente já falou, tem que comer bonitinha, mas às vezes a pessoa está fazendo tudo isso certinho e de repente estão naquela porrada, tipo, o que está acontecendo comigo? Começa, aí não consegue dormir, aí acorda com o calor, tudo isso faz parte desse processo de perimenopausa e é muito importante para a gente entender, um, porque dá conforto de, porra, eu não estou louca, eu ainda não estou com Alzheimer e eu não estou deprimida, o problema não é o que eu estou fazendo, talvez são os meus hormônios mesmo que estão completamente desregulados e tem como regular, então vocês dois aí já vão ver suas irmãs, mães e colegas de trabalho numa outra luz, a gente passa a vida inteira, a gente tem TPM, a gente sofre todo mês, põe filho no mundo e é assim que o universo agradece, agora tu vai ter menopausa, gata, vai ficar com calor, então, como diz uma amiga minha, não fui consultada na fase de desenvolvimento, que teria feito isso aí diferente, mas é o que é, então saber que tem isso e que tem soluções, já dão também uma boa perspectiva, então não sofra, não precisa sofrer, não é parte do processo necessariamente, a gente não precisa envelhecer desta maneira, existe já muita ciência que pode contrabalancear isso e claro, o estilo de vida que você leva é fundamental. Já posso compreender melhor a minha esposa, Carla, de 42 anos, as alterações de humor. Alteração de humor é a primeira coisa a acontecer, que assim como o açúcar que sobe e desce da nossa alteração de humor, a subida e descida do estrogênio também impacta diretamente, aquele que você nunca sabe quem vai encontrar em casa, eu brinco com o meu marido, tipo ela, cuidado, você não sabe quem vai abrir a porta hoje. Isso, e para eu falar em desafios, a gente quer perguntar para você agora, a gente quer propor um desafio para você, na verdade, imagine a situação, a gente está todo mundo lá no mundo corporativo, o chefe pede relatório, vem gente falar com a gente na nossa mesa, prazo para entregar resultado, eu preciso vender, eu estou no fim do mês, ferrado, a gente está imaginando tanto o perfil masculino quanto o feminino agora, só que eu preciso ter um respiro, eu preciso ter um momento de relaxamento, senão eu vou surtar, vou jogar tudo para o alto, vou largar o emprego, ter alguma técnica que a pessoa possa, de uma forma prática, nesses momentos de estresse mais agudo, para ela não sair surtando, correndo e pedir demissão, que ela possa ter um momento de relaxamento, de meditação, você poderia fazer alguma coisa prática para que a pessoa possa aplicar nesse momento que ela está nos ouvindo aqui no Insidercast, e que ela possa, no momento desse mais agudo dentro do trabalho, que ela possa aplicar de uma forma fácil e rápida, acho que vai ser de grande importância aqui para quem está nos acompanhando nesse Insidercast. É o bom e velho, respira, entendeu? Então é assim, e é como respirar e a gente vai usar a respiração, o ar, que é bom, bonito e barato e disponível e portátil, está em todo lugar. Então a gente pode fazer um só de cara, só de você falando, já comecei até a contratar, a contrair e a segurar a minha respiração. Então vamos, todo mundo dá uma exalação forte, tipo deixa o ar sair. Então quando você está ali pipocando realmente, a primeira coisa é, observa que provavelmente você nem está respirando, está segurando o ar. Então vamos fazer um, eu brinco, existem várias maneiras de respiração, mas eu gosto de um que a gente, eu falo que é a respiração do quadrado ou a respiração da conexão e é só ver o ar. Então eu até prefiro fazer exercícios de respiração de olhos fechados ou metade de mente fechado para quem está naquele trabalho não pode fechar ou realmente às vezes tem que ir no banheiro, senta ali na privada, fecha a portinha, entendeu? Estou cagando agora, entendeu? Me deixa aqui em paz por cinco minutos e aí respira. Então dá uma relaxada agora, tipo, faz um... E aí se você puder fechar os olhos, você fecha os olhos, se você não puder fechar os olhos, não fecha os olhos, mas tenta dar uma não focada. Então traz aquele olhar meio sem olhar para nada, de olhos fechados ainda melhor. E agora, traz a sua atenção lá para o topo da sua cabeça, meio que voltando a atenção para o corpo físico e observa a pulsação do corpo. Então começa trazendo a atenção para a sola do pé e respirar, traz o ar como se você fosse trazer inspiração para a sola do pé. Sente os dedos do pé, o contorno da sola do pé, sente o contato da sola do pé com o sapato ou com o chão ou com a meia. E agora, na próxima vez que você inspirar, traz a atenção para o topo da cabeça e inspira como se a sua coluna inteira se elevasse e quisesse ir para esse ponto meio uns 10 centímetros acima da sua cabeça. E na próxima expiração, relaxa o ombro, relaxa a parte de trás do pescoço, imagina que eu estou derramando um óleo bem gostoso, um óleo dourado, cheio de luz no topo da sua cabeça e à medida que ele vai se esparramando, ele vai relaxando a sua pele. Então descendo pela cabeça, relaxando a testa, relaxando as têmporas, os olhos, a pálpebra superior desce ainda mais, relaxa a orelha, a pele atrás da orelha, relaxa o tímpano e relaxa profundamente a mandíbula. Mais uma vez só, certifique-se que você está respirando, que tem ar entrando e esse ar que entra traz energia, energia vital, além de oxigênio, traz luz. De uma certa forma, ele traz até esperança e a certeza de que esse ar vai te nutrir e vai te levar para um lugar melhor. E aí você talvez consiga dar uma inspiração um pouco mais profunda e observar a pulsação do corpo como talvez tenha diminuído um pouco e visualiza como se eu conseguisse ver com o olhar interno o ar tocando a parede interna do pulmão, na frente, na lateral do corpo, perto das axilas e até nas costas. Inspira mais uma vez sentindo o ar tocando e quando você expira sente a pele relaxando ainda mais os músculos relaxando. Quem está sentado vai se sentir ficando um pouco mais pesado na cadeira. E esse ar, toda vez que inspira vem vibrando, cintilando, com aquela cor bem cheia de energia, cheia de vida. E quando você expira, observa que o ar sai um pouquinho mais quente, um pouquinho mais escuro, como se ele estivesse tirando as impurezas que foram se acumulando, com cada inspiração sai estresse, sai cansaço, com cada inspiração vem nutriente, vem luz, vem força, vem energia. expira profundamente. E agora, se a gente tiver um pouquinho mais tempo, fica nesse estado e eu vou começar a aditar um pouquinho do ritmo, que é o que eu vou querer que você faça sozinho, eventualmente, nesse momento, nesses momentos em que o bicho está pegando, que é observar como a gente conseguiu em nem dois minutos já meio que transformar a própria energia, até a minha voz começa a se mudar, os pensamentos começam a ficar um pouco mais devagarosos, só com essa conexão com a nossa respiração que traz atenção para o mundo interno. Então, a gente vai contar o ar, e eu vou arbitrariamente ditar que a gente vai fazer o quadrado em três tempos, que eu vou inspirar um, dois, três, mas se você precisar menos tempo ou mais tempo, você meio que segue o seu, e a gente segura o ar dentro por três, mesma medida, três segundos ou três contagens, a gente vai expirar por três, e depois fazer uma pausa de três para a próxima inspiração, e à medida que você for fazendo isso, visualiza que você está desenhando um quadrado. Então, eu vou fazer junto com vocês, expira completamente, sente de novo o pé, relaxa os músculos, relaxa, as mandíbulas e a língua, e a gente vai começar. Inspira, um, dois, três, segura, dois, três, expira, um, dois, três, dá uma pausa, dois, três, e esse fechou um quadrado, faz uma respiração natural. Então, a gente fazendo um ciclo dessa respiração do quadrado, construindo quatro ou cinco quadrados, que demoram menos de cinco minutos, já dá essa trocada de bola, essa, 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 essa recetada no seu sistema nervoso, para que você possa voltar a encarar a vida com uma outra força e com uma outra, com uma outra capacidade de resposta. Eu acho que esse é o meu, esse é o meu carro-chefe, né, existem os mais complicados, que você passa mais tempo segurando aqui, ou segurando ali, ou fazendo, tem um que é ótimo, que também, que a gente chama do, que é da, do, do, que parece que a gente faz quando está chorando, que é você fazer, então, esse é ainda mais rápido, uma dupla inspiração, encher, né, que é aquele, então, existem várias formas que a gente, a gente tem várias aulas, dá para pirar nisso, mas essa básica de primeiro, prestar atenção de que está inspirando, prestar atenção na inspiração e tirar o foco do mundo externo para o mundo interno que está sob o seu controle, é a primeira coisa que eu digo para quando está nesse momento de, tipo, a panela está, já está saindo barulhinho da, 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 da panela de pressão aqui, se não tirar a pressão, vai explodir, né. Poxa, isso, acho que eu fiz aqui exercício, enquanto você estava falando, e é muito legal, né, a gente sempre tem que aproveitar uma meditação guiada, porque realmente você consegue se conectar um pouquinho mais com o segundo lá dentro e, por eu ter trabalhado muito tempo com coaching, eu acabava também indicando, não dessa maneira tão profunda, mas a gente indicava as pessoas a fazer uma meditação guiada com programação neolinguística exatamente para isso, porque, muitas vezes, o problema que está à sua frente, ele nem é tão grande mas a pessoa por ela estar tão focada naquele problema, ela dá um hiperfoco e amplia, e aí quando você ficar cinco minutos com você mesmo ali e na sua experiência interior e quando você volta para o mundo exterior, você volta com uma visão mais relaxada e você acaba percebendo 99% das vezes, peraí, é um problema, você tem solução e a gente vai conseguir encontrar essa solução de alguma maneira. Agora, eu fico assim, um pouco triste que tem muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter essa experiência que a gente acabou de ter aqui. Tem pessoas que acham que é besteira, que é idiotice, que coisa de hippie, e para essas pessoas, poxa, desculpa, mas talvez você não vai ter uma qualidade de vida tão boa, talvez você vai precisar usar medicamentos que você nem precisaria usar, porque você simplesmente nunca se interiorizou, né? Você foi falando sobre meditação guiada e demais, eu estava olhando aqui para os livros do lado, eu estou lendo esse livro aqui, que é o do Osho. Ah, maravilhoso, adoro, adoro o Osho, já visitei até, ele mostrou o livro do Osho, já fui até mostrando, enfim, existe em diversas formas, realmente, quando eu comecei a fazer minha meditação, isso era coisa de maluco, né? Mundo hippie, 1980 e tanto, gente, ou de velho ou de doido. Hoje em dia, já tem milhões de papéis científicos comprovando, até mudaram o nome, né? Mas tudo bem, se mudar o nome funciona para as pessoas fazerem, o que a gente chamava de yoga nidra, agora aqui nos Estados Unidos estão chamando de non-sleep deep rest, né? Que é o sono profundo do não sono, que a gente chama que é o sono yoga, que é entrar nessas ondas mentais sem estar dormindo voluntariamente e já se medem, né? Já vem ondas, põe o cara lá na máquina de ressonância magnética, aí depois tira sangue para medir os hormônios do estresse, isso realmente funciona. Eu acho que todo chefe devia conseguir perceber isso, um dos seus funcionários, quando vê que está batendo pino, que está numa hora de todo mundo ou coletivamente ou você vai ali para a salinha, devia ter a salinha de meditação. Melhor ainda, a natureza ajuda muito, às vezes também, quando você não consegue nem fazer isso, vai para o lado de fora, cara, vai olhar para o céu, olha para a árvore que tem essa capacidade também de interiorização e de aumentar a resiliência, né? Porque o estresse sempre vai ter a diminuição que acontece nisso na menopausa, que acontece quando a gente está no burnout, não é que o estresse aumentou, é a nossa capacidade de responder a ele que diminuiu, a nossa resiliência e é aí que a gente tem que trabalhar em trazer essa resiliência de fora, porque o mundo é mundo, viver não é para fracos, então é essa capacidade de nos construir de uma maneira que a gente não vai quebrar toda hora que o bicho pegar, né? E essa interiorização é fundamental. Eu me lembro em uma das primeiras entrevistas, e assim, muito crédito, eu nem me lembro quem era o chefe do Banco Marca, que até já faliu, e quando eu perguntei, eu acho que eu estava fazendo entrevista para lá, eu falei que eu gostava de fazer uma meditação de 15 minutos, o cara falou, pô, olha, 15 minutos do seu dia não vai tirar em nada do meu, da minha produtividade, se é isso que te faz feliz, vai em frente. cara, isso, sei lá, mais de 30 anos atrás era muito para frente desse chefe, então é assim, é aquilo da gente, da cultura corporativa, de entender que existem coisas para fazer, que não precisa espremer o funcionário até a última gota de suor, né? Que ele vai funcionar muito melhor se ele aprender essas coisas e como uma coletividade e humanidade, todos vamos usufruir desse aprendizado. aprendizado. Sensacional, Isa. Isa, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu recado final nessas redes sociais, os insiders poderem estar em contato com você. Ó, no Instagram, Instagram é onde eu mais, onde eu mais brinco, é fortes underline Isabela. Então, você me acha lá, eu tenho um feed em inglês também, mas se você for pelo Fortes Isabela, você vai achar. eu faço muita aula de graça, muito live e muita informação, porque eu acho que essas informações básicas são para a humanidade, não são só para poucos que tiveram essa capacidade. Então, me procura lá e se Deus quiser em breve com todo mundo aqui, a gente vai ter um podcast dedicado para isso. Né, meninos? Vai ser um prazer, Isa, poder bater esse papo com você, poder ouvir você, porque realmente esse conteúdo, eu estava pensando aqui enquanto você falando sobre o mundo cooperativo, hoje eu acho que é um pouco utópico ainda, mas a gente tem que viver de utopias para que elas se tornem realidades. Mas eu acredito que uma das skills que serão skills do futuro muito cobiçadas pelos líderes é realmente saber fazer com que os seus liderados entrem nesse estado de interiorização em alguns momentos do dia, porque isso eleva muito a produtividade. Então, não é um papo bicho grilo, não é um papo zen, eu estou falando aqui de uma maneira pejorativa, mas não querendo ofender ninguém, tá, por favor, porque eu gosto muito disso, eu gostei do livro do Osho, eu tenho uns 50 livros do Osho aqui em casa, porque eu sou apaixonado pela filosofia dele, estou estudando outras coisas atualmente também além do Osho, mas, cara, é muito engraçado que quanto mais se estuda, mais você vê que o caminho é o mesmo, você tem que se interiorizar para que você busque inspiração, para que você busque resiliência, e através dessa inspiração e dessa interiorização, você tenha energia e respostas para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, quanto mais humano você consegue se tornar através dessa interiorização, mais você consegue resolver os problemas do seu dia a dia. O mundo corporativo está mudando e nós percebemos que nós queremos pessoas realmente humanas e não máquinas. É claro, produtividade é importante sim, sempre será importante, tá bom? Como eu disse lá no começo da conversa sobre dinheiro, dinheiro é importante sim, sempre será importante, mas nós estamos começando a ver essa virada de chave, onde sim, o ser humano está começando a entrar em primeiro lugar e aquele ser humano que consegue se interiorizar e buscar respostas criativas através de uma meditação guiada, através de uma mente um pouco mais límpida, que vem através de uma alimentação saudável, hábitos mais saudáveis e mais humanizados terá destaque sim no mundo corporativo. Talvez em 2022 não seja um tópico que esteja em alta, mas eu garanto que nos próximos anos sim, vai ser um fato e evidente que o líder que consegue transformar os seus liderados em pessoas mais meditativas, contemplativas e consequentemente mais produtivas será um líder de destaque. Isa, muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Bárbara Rodrigues, muito obrigado, e Fábio. Muito obrigado, e é com você. Obrigado, Cleiton. Olha, eu peguei uns dados aqui que eu acho que ilustram um pouco esse cenário do esgotamento, saúde durante a pandemia. 68% das mulheres tiveram burnout, segundo o Instituto Datafolha, e cerca de 70% das pessoas do mundo corporativo tiveram algum problema de saúde mental. Então, é um tema crescente no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, mas no mundo pessoal, como a Isa disse. A gente não consegue desassociar uma coisa da outra, está tudo interligado. Então, falar de saúde, da saúde holística, como a Isa trouxe aqui nesse Insidercast, é um tema fundamental. Realmente, Isa, esse tema dá podcast, muito podcast, tem muito tema para ser abordado. uma pena que a gente só teve aqui uma hora de episódio para falar de tanta coisa legal, e eu tenho certeza que tem agregado principalmente a meditação, o relaxamento guiado que você trouxe aqui para todo mundo. Eu vou ficando por aqui, mandar um abraço para todos os Insiders, mandar um abração para Clayton, Lúcio, agradecer a presença da Isa, de você, Insider, e agradecer a presença de Bah Rodrigues. Obrigado, Bah. Obrigada, Fá, obrigada, Clayton, Isa, obrigada pelo nosso reencontro, né, já conheci a Isa no bastidor do Um Papo Beleza, podcast da Granado, produzido aqui pela Insidercast Produções, vamos dizer assim, e também fica a dica aqui para vocês acompanharem, descobrirem um pouco mais sobre a história da Isa, que já morou no mosteiro, já cortou muita cenoura, já fez muita meditação, e deu altas dicas também no podcast da Granado, e aqui eu, devidamente relaxada, em paz, zen, só gostaria de assinar tudo que a Isa trouxe para a gente, tudo que os meninos trouxeram, lembrar que a gente é feito de um todo, né, corpo, mente, alma, saúde física, saúde mental, então a gente tem que realmente pensar, pesar, e balancear tudo isso da melhor forma possível, queria deixar aqui o meu muito obrigada mais uma vez para a Isa, obrigada a vocês, insiders, e deixar aquele nosso recado final, se você curtiu o nosso conteúdo, compartilhe com todo mundo, siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, arroba Insidercast, e se você quiser produzir um conteúdo seu também, assim como nós produziremos o da Isa em breve, assim como nós produzimos da Granado, se você acha que a gente pode contribuir com a sua empresa, ou se você quiser patrocinar o Insidercast, entre em contato com a gente, se você também tiver uma sugestão de pauta, no contato arroba insidercom.com a gente agradece aqui imensamente a sua audiência, e a gente se encontra no próximo Insidercast, até lá.